Música 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 Pauzino Versus Treca e BTC Música 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 E aí, pares ou pares aí pra ver o que começa aí, tem muitos momentos mudantes. Aí, Cairos e Fauzi que começam, qual dos dois começam? Cairos e Fauzi na voz, certo família? Aí, só pra ele sentir a pressão da Zona Leste, isso aí, quem quer batalhar boa, vem do quê? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. E aí, Cairos e Fauzi, eu falei pra ela que eu tô pra isso. E aí, Cairos e Fauzi, eu falei pra ela que eu tô pra isso e eu não falei pra ela que eu tô pra isso. E aí, Cairos e Fauzi, eu falei pra ela que eu tô pra isso. Beat e coração vai ser só beat, porque coração tem mais Porque eu vim pra assassinar, sua rima é ridícula Vai pro cubículo, coração hoje fica em partículas Não fica em particular, nem particular Porque o meu coração eu vim compartilhar O que você não entendeu que nós arregata Não tem o coração, pois deixei ele nessas fracas Como a adulta disse, reduzo a uma partícula Acertando rimas na cabeça e na clavícula De quem conhece a terra e vai pra lama Mas pequena partícula, célula de Hashirama É de Hashirama, só que agora eu vou matar Você vai regenerar, só que eu não vou deixar Falou de coração, você vai tomar no cu Correndo igual o Kaku com o peito de Kakuzu O peito de Kakuzu, o peito de Kakuzu E agora é o pauzinho que hoje vai tomar no cu Sabe por quê? Aqui você só deu falha Fica correndo igual o Lukaku, então corre dessa batalha Não corro dessa batalha, pra mim cê falou a zera Se eu sou o Lukaku, tô eliminando palmeiras Tipo Kakuzu, eu te mato seu Loki Um coração pra cada elemento do hip-hop Mas não é só a corrida que aqui que te define O passe da dupla é caro, o Haaland, tem pro INE Então, agora parceiro que você aqui que deu falha Fazendo história igual Kakuzu Mas tá falando muito igual tem cara Para a terceira, vamos lá Zona Leste Por onde de rima Para o que gostou das imagens de Kairos e Falzi Para o que gostou das imagens de Dracai e BTC Kairos e Falzi 1 a 0, mas nada está perdido Zona Leste Então levanta a sua mão Levanta a mão Eu nunca pedi nada pra você Eu já pedi? Já pedi algum ruído pra você? Pode fazer dinheiro na fúria Então tá suado né mano Você levanta a mão aí E aí DJ Sem barragem É? É? Mas é Mas foi só uma Espera aí Foi só uma Foi só uma E aí DJ DJ Vamo aí tio Pode ficar na tarde Ok, ok, ok Ok 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 5 4 4 6 9 5 5 5 4 5 5 5 6 5 7 7 7 7 8 6 8 7 8 8 9 9 10 10 11 12 12 12 12 13 14 12 12 10 12 12 13 14 15 15 15 15 20 16 16 20 21 25 16 20 21 22 22 cada rimar eu te corto de pedaço e então agora a baseira é sem medo e entende, que que ia virar pesadelo, mesmo que eu tivesse índice sócio teria a história cru igual feito lá do grego antes lá do grego, ele não entendeu que não é inteligente se o assunto é grego, você é tão verdadeiro com os presentes que eles estão integrando, você sabe que eu tô rimando partenuco, eu fiz um movimento, igual um presente de grego arrombado, o que importa é o que tá dentro fechou Terceiro! 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 Terceiro round na casa, Zona Leste e aí, quem começa essa parada aí? BTC começa? Dracay começa, serve pro família tem maldade, levanta a mão, porque é terceiro round vocês pediram, não fui eu que pedi, foi vocês que pediram levanta a mão, porque é terceiro round aí levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão tem maldade levanta a mão aí, pelo amor de Deus pessoal na moral levanta a mão aí mantém, mantém, você tá ligado? aquele músculo, mano, que bagulho é academia aqui, família o Jona Leste traz o outro e aí 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 Agora eu já vou matar meu Zé Que veio falando o Ronaldo de Brasil no pé Eu sou o tipo de javá, meu pior e caixola Cê tem o Brasil no pé, eu tenho o Brasil na viola Brasil na viola, eu sou o Cairói Já eu, tenho o Brasil na minha voz Falou que vai dar mal, dois cruzão, eu tenho a tupa Tentou me matar e acabou mirando sua tupa Ah parceiro, então agora se esqueça Tem Brasil na sua voz, agarranca, surro a cabeça Toca a fala, vai pra sala, meu parceiro, não volta Bate bota, que quesito, Brasil, nós é pra revolta Você é revolta, mas agora desacredita Então arranca a cabeça, não mata quem ressuscita Essa que é a parada, irmã, não tô na cruz Eu uso a minha voz, as lindas, o chefe Não mata quem ressuscita Gente, agora eu entendi, não eu pausia Jesus que é onipresente Ele tem o Brasil na voz, que idiota Eu reparei a contradição com a peita da Europa Toda hora quer falar da minha peita Por esse motivo, ninguém te respeita Pode me matar, que eu fiz minha parte Você arranca a minha cabeça, mas não mata a minha arte Arrancaram minha cabeça na indição individual Aí eu vim pra cá mostrar que eu sou, é imortal Realmente, se nós faz, remata, que ressuscita Traz louça, aí dobro, parceiro, é Pique Hidra É Pique Hidra, rimando, então agora para Esse cara, ele vai tomar na cara A peita é da Europa, mas você não foi sagaz Porque a peita é brasileira, que vai se compro lá no Pride O barulho é pra uma dupla só, com vontade, com parcimônia e com respeito Por onde de rima Barulho, quem gostou das imagens de Dracay e BTC Barulho, quem gostou das imagens de Fauzi e Cairóis E Cairóis para a próxima fase, mas muito barulho para BTC e Dracay Barulho, quem gostou das imagens de Fauzi e Cairóis Barulho, quem gostou das imagens de Fauzi e Cairóis